Beleza, galera! Hoje é dia 6 de agosto de 2020 e ontem foi muito falado a respeito da expulsão do Gabriel Monteiro da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Acredito que todo mundo acompanhou, se não acompanhou, saiu a notícia em tudo que é lugar. Dizendo que ele foi exonerado da polícia, ou foi expulso da polícia por deserção. Eu assisti o vídeo dele no canal dele, realmente é meio esquisito essa expulsão dele da polícia, sendo que parece que o último dia da deserção foi agora no final de julho e aí, menos de uma semana, ele já tinha sido expulso. Parece que não rolou processo, ele não teve oportunidade de fazer a sua defesa, no caso, apresentar lá o atestado de que ele estava legalmente afastado, tinha assinatura do médico da PM e tudo mais. Então isso, por si só, já acabaria com esse processo de deserção. Acontece que tem algo que me incomoda, eu nunca falei a respeito disso aqui, mas eu vou dizer a minha opinião, provavelmente eu vou estar nadando contra a maré, talvez muita gente não concorde, mas é a minha opinião. Todo mundo sabe aqui que eu servi as Forças Armadas por um período razoável, eu fiquei 11 anos, eu fui 7 anos soldado, 3 anos cabo e 1 ano como terceiro sargento, fui para a reserva como terceiro sargento. Então eu fiquei por um bom tempo como soldado e eu sei que o militarismo só funciona porque ele tem como base a hierarquia e a disciplina. Eu acho que muita coisa que o Gabriel Monteiro faz é boa, mas ele faz de forma errada. Inclusive o vídeo que eu vi dele ontem, indo lá para o Tenente Coronel Médico da PM e falar do jeito que ele falou com o oficial lá, para mim aquilo ali, na minha época, não sei se mudou muita coisa de lá para cá, mas isso aí é inadmissível. No mínimo, seria preso em flagrante ali, artigo 160 do Código Penal Militar. Agora, ele já está respondendo alguns processos com essa relação da quebra hierárquica e tudo mais. Então, se você permite que essa hierarquia seja quebrada dentro do militarismo, e isso não importa se você concorda ou não, porque quando você ingressa nas fileiras militares, você já é alertado quanto a isso. Falou, aqui você tem que seguir a cartilha, hierarquia e disciplina. Caso você não se enquadre nisso, você pede para sair e vai embora. Então, se você não se enquadra nisso, pede para ir embora. Agora, eu acho que uma hora ou outra, o Gabriel já achava isso há muito tempo, uma hora ou outra ele seria expulso da polícia. Eu não imaginei que seria por deserção, mas parece que já saiu uma reportagem hoje de manhã que ele será integrado. Mas uma hora ele vai ser mandado embora, porque mesmo a forma como ele aborda os oficiais e os superiores hierárquicos dele e divulga nas redes sociais, isso aí é uma afronta contra a hierarquia. Aí você vai me falar, mas quando ele afrontou aquele coronel lá da reserva, o cara tem envolvimento com tráfico e tudo mais. Tá, mas não é a forma correta fazer do jeito que foi feito. Ali há uma clara quebra da hierarquia. Quer fazer isso? Sai da polícia. É simples. O meu único problema é ele fazer o que ele faz, o jeito como ele chega nos superiores dele, sendo um soldado integrado num órgão militar. Então ele quer fazer tudo isso que ele faz? Sai do militarismo. Ao que tudo indica, provavelmente quando ele pede baixo, ou quando ele foi expulso da polícia, ele deve integrar algum partido político e entrar na política, provavelmente ele vai fazer isso, provavelmente vai ser eleito. Então, aí sim ele ataca todo mundo que ele quiser. Mas agora, dentro do militarismo, isso aí abre margem para qualquer pessoa que estiver insatisfeita com qualquer coisa dentro do militarismo, vá lá e venha com o celular, filme e coloque outras pessoas em situação ruim, uma situação complicada ali, numa situação às vezes até degradante. Essa é a minha opinião. Então, um forte abraço e até a próxima. Ah! E se não concorda, paga 10 flexões aí que tá tudo certo, beleza? Só para quebrar o gelo. Forte abraço.